No próximo capítulo da novela Elas por Elas, Júlia ameaça Cris. Miriam propõe a aliança a Cris e pede que a moça convença Giovanni a estar presente em seu casamento com Sérgio. Lara pede que Nisse continue trabalhando com Roberto. Ieda e Lara chegam ao apartamento em que vão morar. Cris informa Helena sobre as chantagens de Júlia. Natália contrata Mário para investigar a morte de Bruno e pede sigilo ao detetive. Isis revela a Carlinhos que pensa em se mudar para Austrália. Marcos pede abrigo a Carol. Helena garante a maninha que o casamento de Sérgio e Miriam não se concretizará. Marcos pede abrigo a Carol. 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 Tchau, tchau.